Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, deixa de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre tempos e modos verbais. Assunto importante, porque faz você acertar as questões voltadas para o campo verbal. É muito comum, muito comum, você trabalhar em cima das desinências verbais. E aí, quando a gente pensa nas desinências verbais, você já sabe que tem a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. É por isso que a gente chama de tempos e modos verbais. O modo temporal e o tempo verbal, o modo verbal e o tempo verbal. Agora, por que então a gente não tem aula para números e para a situação das pessoas, Sidney? Porque são coisas mais tranquilas. É isso daqui que é mais difícil para o candidato. Sem contar que, além de ter a questão apenas sobre tempos e modos, essa parte do tempos e modos te auxilia nas questões de vozes verbais. Você vai ver na aula de vozes verbais que a gente, para passar da ativa para a passiva, a gente, além de trabalhar com o verbo transitivo direto, que é uma exigência, fazer o cruzamento, transformar o verbo numa locução verbal, eu ainda assim tenho que manter no mesmo tempo e no mesmo modo verbal. O conhecimento de tempos e modos verbais faz você acertar várias questões na prova. Então, vamos cair para dentro para a gente poder entender isso aqui agora. Então, vamos lá. O verbo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. Exemplo. Eu sou feliz. Eu fui feliz e eu serei feliz. Então, eu tenho uma estrutura no passado, eu tenho uma estrutura no presente e eu tenho uma estrutura no futuro. Então, eu sou feliz é presente, eu fui feliz é passado e eu serei feliz é o quê? É um futuro. Agora, para que a gente possa entender isso para valer, vou mostrar uma parada bacana para vocês. Pensei em verbo, pensei num cara muito importante, pensei num cara que vai indicar ação, pensei num cara que vai indicar estado, pensei num cara que vai indicar fenômeno da natureza. É por isso que ele é importante, Sidney? Não. Ele, na verdade, é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O principal processo do sistema linguístico na língua portuguesa, que é o sistema SVC. Porque ele é responsável. Então, ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito, ele me diz quem é o complemento, ou seja, o verbo acaba demandando todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é praticado, quem é objeto direto, objeto indireto, por aí vai. Tudo passa por ele. Então, ele é o responsável pela análise morfossintática. Tanto é que a análise nunca foi sintática, é sempre morfossintática. Eu preciso ver a quem o camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. E a demonstração de que a análise é morfossintática é que o verbo manda em uma estrutura em que tem um sujeito que é a análise sintática e o complemento que é a análise sintática. E ele, verbo, que é uma análise morfológica, manda em tudo. Então, o verbo realmente é importante. Agora, no nosso caso aqui, a gente está estudando as desinências. As desinências verbais, que a gente já acabou de apresentar aqui no nosso slide, que é a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Agora, a gente vai entender por que tempo e modo é mais difícil. Afinal de contas, número e pessoa é muito tranquilo. Quando eu falo em número, eu falo apenas em singular ou plural. Ou seja, eu quero saber se aquele verbo está no singular ou no plural. É óbvio que depende de quem? Depende do sujeito que ele tem. É uma relação básica de concordância verbal. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. E é isso que a gente vai definir com a variação de número que a gente tem em relação ao verbo. Agora, e em pessoa? O que é aquilo dali? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho basicamente três pessoas do discurso. Só que eu terei três no singular e três no plural. Então, aqui ó. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. E isso é fácil. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Terceira. Ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Segunda, vós. Terceira. Eles ou elas. Isso é molezinha. Onde é que o bicho pega? No modo e no tempo. Então, como a nossa aula hoje é de tempos e modos, vamos apagar aqui e cair para dentro para a gente poder entender melhor aquilo dali. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui basicamente aquilo que mais cai, que é a estrutura dos tempos e modos voltados para o modo indicativo. Então, vamos lá aqui. Eu tenho o modo, tenho três modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. É de extrema importância que eu entenda o conceito de cada um. E, para a nossa sorte, a própria nomenclatura já me dá mais ou menos o conceito. O que é o modo indicativo? É aquele que indica um fato. Eu sei que é muito louco falar isso, mas quando eu falo que é um fato, não precisa necessariamente ser algo real. Existe o fato real e existe o fato hipotético. Agora, é claro que a gente se apega à questão do fato como um fato real. Mas pega assim, indica um fato que é real, é uma realidade, é algo que é certo. Então, trabalha com uma atitude realista. É assim que funciona. Agora, e o modo subjuntivo? Ele trabalha na contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é um fato, aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma hipótese, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma incerteza. Então, trabalha com uma atitude hipotética. Beleza. Agora, e o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Simples. Eu digo assim, ó. João, sai daqui agora! Então, eu acabei de fazer o quê? Dar uma ordem. Então, o modo imperativo. Eu digo assim, João, vamos comer agora, porque estou morrendo de fome. Então, vamos comer agora também é o quê? Modo imperativo. Ah, Cid, mas eu não encarei como uma ordem. Eu encarei como, sei lá, um pedido. Não sei. Gente, não precisa ser necessariamente ordem. Ah, é a ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica, pode ser um conselho. Agora, o teor imperativo, o teor da ordem, ele está por ali. Então, o modo imperativo, basicamente, ele indica uma ordem. Agora, e se eu falar assim, ó. O João quebrou um copo. Então, eu agora não dei uma ordem. Não tem como eu pensar na concepção de modo imperativo. Aí, eu vou pensar no modo indicativo e no subjuntivo. Se eu estou falando que o João quebrou um copo, isso não pode ser uma possibilidade. Isso só pode ser algo que realmente aconteceu. Isso é um fato real. Isso é uma certeza. Então, se é uma certeza, é o modo indicativo. E se eu falar assim, ó. João talvez soubesse as respostas da prova. O João sabe, talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Por isso, é um modo indicativo. Porque trabalha em cima de uma hipótese. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Próximo agora é o mais difícil. É o tempo. Aí, quando eu penso em tempo, eu também tenho três tempos verbais. A gente se habitua, desde a época da escola, a falar passado, presente e futuro. Mas a gente vai chamar aqui de pretérito, presente e futuro. Agora, se liga. Por que o tempo é mais difícil que o modo? Porque o tempo se ramifica. Coisa que não acontece com o modo. O modo são três. Pronto, acabou. Agora, o tempo, ele vai se ramificar. O presente, não. Porque ele é pontual. Está acontecendo. Mas o futuro, ele se ramifica. Em futuro do presente e futuro do pre-te-ri-to. O pretérito também se ramifica. Em pretérito, perfeito. Pretérito, imperfeito. E pretérito, mais que perfeito. De todos eles, sem sombra de dúvidas, o que acaba caindo mais nas provas é o pretérito. A começar pelo maior número de ramificações. Sem contar que o aluno, eu já mencionei isso a vocês, ele não aprende realmente na escola a diferença de perfeito para imperfeito, para mais que perfeito. Pode ser até que tenha aprendido. Mas talvez tenha esquecido. Mas normalmente, eu pergunto. E aí, lembra que você estudou isso na escola? Cara, não, não lembro. Sabe a diferença? Não, não sei. E é algo super tranquilo. Basta eu saber o conceito da palavra perfeito. É só olhar no dicionário. A palavra perfeito significa completo. Como assim, Sidney? É isso mesmo? É. Por exemplo, quando o médico entrega o filho na mão das mães, ele sempre diz assim, seu filho nasceu perfeito. Lá na hora do parto, ele diz, seu filho nasceu perfeito. O que significa isso? Que ele nasceu completo. Que ele nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha, com orelhinha e por aí vai. Então, dizer que eu tenho um pretérito perfeito é muito de uma coisa que dizer que eu tenho um passado completo, ou seja, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona, Sidney? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu digo, ontem eu joguei bola. E aí, se eu joguei bola, joguei bola. É passado, não é passado? E não já acabou? Já acabou. Então, se já acabou, é um passado completamente realizado. Então, um pretérito perfeito. Agora, e o pretérito imperfeito? Aí se liga. Perfeito é completo. Este prefixo in aqui, ele é um prefixo de negatividade. Então, é óbvio que o imperfeito não vai me dar essa noção de completude. Ele vai negar aquela completude. Aí vai me dar uma noção de quê? De continuidade. Então, vamos anotar aqui. Continuidade. É um processo contínuo. É uma rotina. É um hábito. Então, você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 15 anos? Aí eu vou responder, ah, eu só jogava videogame. E aí, na hora que eu respondo que jogava videogame, isso é passado, presente e futuro. Isso é um passado. Agora, pensa comigo. Eu fiz isso só uma vez? Não. Era um hábito. Era uma rotina. Eu joguei várias e várias vezes. Então, eu jogava. Era um hábito. Era uma rotina. Tanto é que tem algumas bancas que, às vezes, elas simplesmente perguntam se é um passado com processo contínuo. Que indica hábito. Que indica rotina. Você sabe que ali você está diante de um pretérito imperfeito do indicativo. Tranquilo? Agora, e o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. Ele é o que a gente chama de passado do passado. Ou seja, ele será um tempo verbal no passado, anterior ou outro tempo também no passado. Como é que isso pode cair em prova? De duas formas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super, super curso aqui na LAConcursos. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, uma das aulas que nós temos para a galera, é uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Um forte abraço, eu fico com Deus. Tchau, tchau.